E a Kay chamou o César Black e outras pessoas do seu grupo para subir e comer o chocolate, porque tem muito chocolate lá e só tem amanhã. E é claro que ela chamou para falar sobre a eliminação da Tina e sobre a aproximação da Larissa, que imediatamente a Tina saiu, a Larissa foi lá, abraçou todo o seu grupo, depois foi lá abraçar a Kay. Ela já estava ligada dessa aproximação, agora a Larissa vai querer se aproximar do casal Gus Kay, mudar sua rota de jogo, porque ela já estava falando se a Tina sair, porque o Gustavo e a Kay são muito favoritas aqui fora. E dito e feito, ela já vai mudar sua rota, então a gente vai ouvir a conversa lá do grupo, vamos ver o que eles vão falar. E já já eu vou mostrar tudo aqui para vocês, então comente muito o que você achou da eliminação da Tina, o show do Nicásio lá, falando que ela vai fazer muita falta, chorou igual criança, ele parece que foi o mais que chorou, parece que a Tina era até do grupo dele, mas eles eram bem amigos, bem próximos também, mas ele disse também que ficou bem aliviado, que o Gabriel ficou. Tchau, tchau.